Gente, olha que lindo esse kit maternidade, gente. Personalizado, tá? A cliente pediu bordado, tá? Tudo bordado na mesa livre. A nuvenzinha e mais o nome do filhote dela. Lindo, 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 gente, ó. Todas as peças bordadas, tá? Olha aqui, o Pietro que tá chegando aí. Já vai chegar com o maior capricho, o maior carinho da mãe dele aí, ó. Isso é que é mãe coruja, hein? Não fica tão caro, gente. Pode chamar, que dá pra gente fazer personalizado. Todo o kit com os nomes, tá? Do seu filho, do seu filho, sua filha. Lindo, lindo, lindo. Gente, pra quem compra em atacado, a gente faz personalizado também, tá? É só falar aí, é kit todo térmico, tá? Esse kit é todo térmico. Ele mantém a temperatura todas. Vem aí duas bolsas. A bolsa grande, a bolsa média, a mochila de costa, tá? E o porta-mamadeiras e o trocador. Tá bom? Valores, pode ver com as vendedoras no WhatsApp, ok? Vendemos no varejo e no atacado, gente, ó. Lindo, lindo, lindo. Quem não for inscrito no canal, se inscreva no canal aí. Deixa seu joinha. Compartilha o nosso vídeo. Mostre pra quem em algum momento tem neném que tá grávida. Aí, pra vocês verem o novo capítulo do nosso trabalho, tá ok? E tem várias cores, gente. Várias cores. Rosa, azul royal, azul bebê, entre outras. Tá ok? É só chamar as vendedoras no WhatsApp. Na sequência, vai ter as fotos dos kits aí pra vocês, de alguns modelos. Tá? Um forte abraço a todos. Vem, né, gente? Os kits. Porta-mamadeira, tá? A bolsa. Ó, a bolsa maior, tá? Tem a coisinha de costa. Trocador, tá ok? Olha, show de bola. E vou botar a outra mochilinha também. Esse aqui é o kit com quatro peças, ok? Top. Lindo. Lindo. Kit com quatro peças, R$75 no atacado, tá ok? Olha aí, gente, ó. Só que esse vermelho eu não tenho disponível mais do 5, tá? Lindo, lindo, lindo. 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 Lindo, gente, ó. Coroa. Show de bola. Kits com quatro peças, R$75 no atacado, tá ok? Qualidade. Material muito bom, tá? Térmico, tá bom? E é isso aí. Top. Lindo. Lindo. Kit com quatro peças, R$75 no atacado, tá ok? Olha aí, gente, ó. Só que esse vermelho eu não tenho disponível mais do 5, tá? Tá. Térmico, tá bom? 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto